Solidão Serei bem eu sob este véu de pranto Sem saber se choro algum pecado A tremer imploro o céu fechado Triste amor, o amor de alguém Quando outro amor se tem abandonada E não me abandonei Por mim ninguém já se detém na estrada Triste amor, o amor de alguém Quando outro amor se tem abandonada E não me abandonei Por mim ninguém já se detém na estrada